E se você quiser votar no seu destaque do segundo dia de Copa, nós já temos uma enquete aqui no ar, no YouTube, e a pergunta é a seguinte, qual foi o acontecimento mais importante do dia na Copa do Mundo? Quatro opções, a goleada da Inglaterra, por enquanto com 49% dos votos, a vitória da Holanda com 6%, o gol do filho do E.A. com 10% e os protestos do Irã e da seleção da Inglaterra com 35%. Só quero registrar mais a cretinice da pressão da FIFA e não permitir o uso da braçadeira, ameaçando, ameaçando, não, diz que vai dar cartão amarelo, ninguém peitou, eu acho que era hora de peitar a FIFA, já que estavam dispostos a pagar a multa, que peitassem a FIFA e iam ver, aí vão pagar para ver, como diria o outro. No fim não foi nem a multa, eles ameaçaram dar cartão, ameaçaram todo mundo. Começou com a multa que as federações pagariam e agora a pressão é em cima do cartão amarelo, isso é uma coisa terrível. Mas também com esse presidente infantino, Catar, com Sheik e etc, etc, sem esperar o quê? Mauro César Pereira já está no Catar, instaladíssimo no meio do deserto lá e foi ao jogo, Inglaterra e Irã. Ô Mauro, eu me impressionei bem pela Inglaterra, quero saber você que estava no estádio. Eu também fiquei com a impressão, boa noite a todos, boa tarde, para mim, já é começo a madrugada. Caiu a conexão do Mauro César. A tempestade e a areia atingem sempre o nosso de apresentação. Era uma atuação minimamente convicente do time do Irã, foi uma atuação muito fraca, o jogaério fraquíssimo da equipe do Irã. Mas a Inglaterra jogou bem, a Inglaterra muito organizada, sai jogando lá de trás, não dá chutão. Todos os jogadores da Inglaterra são bons jogadores, não tem um perno de pau. Ah, o Magari, o Magari é um bom zagueiro, passou por uma fase muito ruim, aí virou meme. Mas hoje, inclusive, participou de gols no Toral, inclusive, teve uma atuação até ofensiva interessante, já que o time foi pouco agredido. O Harry Kane no estádio, vendo no estádio, é mais impressionante, obviamente, do que na televisão, porque você percebe como ele faz o jogo acontecer. Mas foi uma atuação muito com a vincente da Inglaterra. A gente tem que lembrar sempre que a Inglaterra, ela é, em geral, uma das maiores colecionadoras de fiascas em Copa do Mundo. Chegou entre os quatro melhores no último Mundial, já foi um grande feito. É um técnico que é um técnico sem muita experiência, traduziu só o Middlesbrough e seleções de base, mas apresentou um bom futebol. E se impôs, venceu com autoridade, acho que foi um bom começo. Claro que isso não significa que vai atropelar os maiores times, nada disso. Mas foi um começo muito bom na Inglaterra, eu achei bem interessante a atuação do time inglês. O Irã chamou mais atenção por algumas situações fora de campo, na arquibancada, do que apresentou nas patrulhinhas.